Vamos cantar, Jesus tu és a minha vida, Jesus tu és o meu cantar, tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Todos juntos, vai lá. Jesus, tu és a minha vida Com mais certeza Jesus, tu és o meu cantar, tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Vamos lá, Jesus tu és a primavera E o que é que ele faz? Que faz a vida florescer E tem mais? Tu és a chama da alegria E o que é que essa chama faz? Que faz brilhar todo o meu ser Esse é o nosso Deus Ele é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor a Ele, toda honra e toda glória. Vamos seguir cantando. Jesus, tu és a melodia A voz, o canto A voz, o canto, a emoção Tu és a força Tu és a força que nos guiar A fazer o quê? A dar um forno à provação Esperança Jesus, tu és a esperança E o que é que ele faz? Que faz vibrar meu coração Energia Jesus, tu és a energia E o que é que a gente quer mais? Não precisa mais nada Se tem Deus, tem tudo Vamos seguir louvando e adorando ao nosso Deus Jesus, tu és o meu caminho Verdade Verdade, vida e salvação Jesus, tu és a minha glória Motivo 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 De minha adoração Mais a mais Jesus, tu és meu Pai querido A quem dedico o meu viver A quem dedico o meu viver Tu és pra sempre Tu és pra sempre a minha vida Jesus, és vida do meu ser Glória a Deus Jesus, Tu és a minha vida Uma salva de palmas pro Senhor Jesus Ele merece, Ele merece O autor da nossa vida A Ele toda honra, toda glória e toda majestade Aplausos